E aí, minhas lindezas? Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as últimas comprinhas da China que chegaram. Inclusive, tem um monte de coisa que está atrasada, que era pra ter chegado até o dia 25. Hoje já é dia 28 e ainda não chegou, então isso me deu um prazo de mais um mês aí. Então até 24 de setembro pra poder minhas comprinhas chegarem, tá? Mas tudo que já chegou por aqui eu vou mostrar pra vocês agora, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas lá da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá? Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. Já deixa o seu like também pra eu trazer cada vez mais vídeos nesse estilo aqui pra vocês. E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nas stories em tempo real. Bom, antes de começar esse vídeo, temos a nossa sessão beijinhos. E os quatro beijinhos de hoje vão pra Deise Fernandes, Simone Gorni, que vai fazer aniversário dia 3 de setembro e pedir o beijinho. Glória Nunes, que fez aniversário no dia 18 de agosto e pediu o beijinho também. E pra Anny Oliveira, que é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que eu sou doida pra conhecer esse lugar. Então qualquer dia eu vou aí te visitar, lindezas. Um beijo pra vocês, minhas lindezas. Muito obrigada pelo carinho e continue me acompanhando aqui no canal. Antes de começar a mostrar os produtos pra vocês, eu queria dizer que eu não fui taxada, tá, em nenhum desses produtos aqui. Porque eu acabo sempre esquecendo de falar pra vocês, né, mas eu coloco sempre um aviso aqui na tela. E pra quem tá chegando agora no canal, eu vou deixar aqui na tela, tá, o valor que eu paguei dos produtos em real. Porque no Wish agora tá aparecendo tudo real, mas tem uma compra aqui que é do AliExpress, então lá ainda tá dólar. Mas eu vou converter em real aqui tudo que eu paguei na época. E aqui embaixo no box de descrição eu vou deixar o link dos produtos pra vocês, se se interessarem, irem lá comprar. Bom, então simbora lá começar pelo primeiro pacotinho, que é a base da... Que eu sempre falo foeira, mas eu vejo algumas pessoas falando Fira. Inclusive, uma lindeza uma vez me falou que se pronunciava Fira. Então, na resenha dela eu falei sempre foeira, tá, mas é Fira. Então é essa base aqui, ó, da Fira. Não sei se vai dar aí pra ver. Ah, tá aqui, ó. O holográfico. Tá um holográfico bem discreto, porque a caixa é toda branca, né, então não dá pra ver direito. Mas a caixinha é assim. Aqui em cima da caixa também vem escrito Fira aqui, holográfico. Ela é assim, ó. A embalagem dela é plástica, tá. A cor que eu comprei é a 104 Buff Beige. Então, como eu falei, já tem resenha dessa base aqui no canal, tá, porque eu não aguentei esperar. Então se você ainda não assistiu o vídeo, tá, que eu resenhei essa base e também o corretivo da Fira, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você ir lá dar uma olhadinha, tá, pra ver o que eu achei sobre essa base. Próximo pacotinho é esse daqui pequenininho, que é um Curvex. Mas não é um simples Curvex, ó. Ele é assim, rose gold. Deixa eu tirar aqui do plástico. Ele é um Curvex pra quando a gente tá com cílios postiços. Sabe algumas fotos que às vezes a gente vê de pessoas, assim, maquiadas, quando a pessoa tá de lado, assim, que dá pra ver a divisão, assim, dos cílios, dos cílios postiços em cima e os nossos cílios reais embaixo. Então ficam duas camadas de cílios, assim, fica bem estranho, né? Então eu comprei esse Curvex aqui, que ele é menorzinho, ó. Ele é pequenininho. Então esse daqui, depois que a gente aplica os cílios, a gente vem unindo o cílio natural, né, com o postiço. Então ele serve pra isso. Parece que ele tá meio... Meio solto aqui. Não é meio solto, não. Ele é meio frouxo. Não sei, mas espero que funcione. Então veio com essa borrachinha daqui e veio com uma borrachinha reserva. Tinha de várias cores, tá? Eu comprei esse aqui, que é rose gold, com preto. Ah, e a base, o Curvex e esse próximo pacotinho aqui foram no Wish, tá? Esse pacote aqui é um batom. Na verdade, tá escrito aqui na caixa Lip Gloss, né? Mas eu já testei ele na mão, ele é um batom. Dessa marca aqui, Pudayer. Não sei se é assim que fala. Mas a cor é... A cor 11. Ele é um rosa, mas ele não é o rosa que eu estava querendo. Não é o rosa igual tá lá na foto do anúncio. Ó, a embalagem é assim. A embalagem é bem bonita. O aplicador dele é assim, normalzinho de gloss. Então deixa eu passar aqui na minha mão pra vocês verem. Ele é um rosa, mas... Não é... Engraçado que aí no vídeo tá até mais vivo do que ele tá aqui pessoalmente. Pessoalmente eu achei um rosa mais escuro. Eu queria que fosse um rosa mais aceso, assim. Tipo, mais um rosa neon, sabe? Exatamente o que está aparecendo aí no vídeo. Então no vídeo vai aparecer a cor que eu queria mesmo. Então ele é bem pequenininho, ó. A embalagem dele. São quantos ml isso daqui? 7,5 ml. Então ele é bem pequenininho, mas eu gostei, né? Porque batom grande também acaba que estraga. A gente não consegue usar ele inteiro. E agora sim vamos para esse pacotão aqui que eu precisei ir lá nos correios pra buscar ontem, tá? Ele veio via IPECT. Esse daqui é do AliExpress, tá? Eu comprei lá na lojinha oficial da Focalur. A embalagem veio assim, ó, gente. Naquele estilo boia de piscina, né? Que eu sempre falo pra vocês. Eu fiz a louca lá na loja, gente. Porque eu tenho uma palhetinha só da Focalur e eu sempre quis experimentar outras. Então eu aproveitei e já comprei logo três de uma vez porque eu sou dessas. Veio esse cartãozinho aqui que é um cartãozinho de desconto, eu acho. Tem um contato aqui pra você ganhar 3 dólares de cupom de desconto na próxima compra. Daí eu comprei... Não abri nada ainda, tá, gente? Tá tudo dentro do plástico. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Comprei esse batom aqui líquido da Focalur. E que eu nunca tinha testado batom nenhum deles, mas eu já vi muitas pessoas falando que é bom. A cor que eu comprei foi essa daqui, 08 Old Rose. A embalagem é assim. Vem escrito aqui Focalur. Aqui atrás vem escrito Matte Lips. O aplicador dele é maior do que os aplicadores de gloss normal. Deixa eu colocar aqui na minha mão pra ver a cor. Aquele primeiro da Pudair que eu passei aqui já tá seco. É matte mesmo. Bem pigmentada, a cor é bem bonita. Eu gostei. Já quero outras cores. Porque tem cada cor linda desses batons da Focalur. Então, com essa comprinha, eu ganhei um brinde, né? Que é essa sombra aqui, compacta. Vem aqui Color Mix. A cor é a E12 Onai. Eu nem sabia que cor era essa, mas aí eu fui caçar lá no Google. Achei. Parece que é uma cor, assim, bem clarinha. Eu preferia que fosse uma cor shimmer, né? Mas é uma cor... É... Matte. Ó. Ela é assim, redondinha. De plástico. Aqui atrás vem bem grande. O nome da cor e o número. E ela é assim. Olha, é um rosa, mas bem clarinho mesmo. Isso daqui serve mais, acho que pra fazer... Sei lá, a pálpebra, né? Se eu for selar ou pra fazer um cut crease com essa cor mais clarinha. Deixa eu passar aqui na mão. É bem clarinha mesmo. Ó. Acho que não vai dar nem pra ouvir aí, né? Ó. Tá aqui. Mas ela é bem macia, gostei. Parece que o pozinho dela é bem fininho. Então, pra ajudar a fazer uma transição, assim, ou pra fazer um cut crease, eu acho que ela vai funcionar direitinho. Bom, e agora vamos para as paletas. Eu comprei... Ui! Eu comprei três paletas. Vou abrir primeiro essa menorzinha aqui, que ela é roxinha, assim. Deixa eu tirar o plástico, né, também, pra... Não ficar dando reflexo aí pra vocês. Então, essa primeira que eu comprei foi essa daqui, que ela é meio roxinha, assim, na embalagem, né? Tem um degradê, tem um negócio tipo um mármore aqui, assim. Muito bonita. Essa daqui é a Night Elf. Tá escrito o nome dela aqui. Bem pequenininho, não sei se vai dar pra ver, mas é a Night Elf. Essa coleção aqui, eu acho que eles têm três ou quatro paletas. Essa daqui foi a que mais me interessou, então foi a que eu comprei. Tem uma que tem só tons mates. A capinha dela é assim também, a embalagem dela é assim, igual a caixinha. Aqui dos lados ela é um rose gold, meio fosco. Tem espelho. Espelhinho aqui. E as cores dela são essas daqui, ó. Ela vem com esse plástico aqui também, peraí. Ela vem com esse plástico protetor. E as cores são essas aqui. Muito lindas. São nove cores, né? O que mais me chamou a atenção foi essa cor aqui, que é a Allure, Allure. Mas agora, olhando aqui pessoalmente, essa Pink Glitz aqui também é maravilhosa. Como já teve uma vez aí que algumas lindezas falaram que eu não toco na paleta quando eu mostro aqui, eu vou tocar, gente. Vou fazer esse sacrifício porque eu sempre gosto de gravar o tutorial e tirar foto da paleta, né? Com ela toda bonitinha, assim, sem tocar. Mas eu vou tocar de levezinho, tá? Então eu vou pegar essa Pink Glitz aqui. Vou pegar essa Mulberry aqui, que é uma... Gente, que é uma cor opaca. E vou pegar essa Allure, que é a que mais tava me chamando a atenção. Que foi por causa dela que eu comprei a paleta. Ó, as três cores. Gente, essa Pink Glitz tem um brilho. Eu vou te contar. Deixa eu botar aqui na minha mão pra vocês verem. Gente, que pigmentação é essa? Olha aqui. Não sei se a brilhante vai dar pra ver muito bem, mas assim, fazendo reflexo, assim, dá pra ver, ó. Gente, a pigmentação da sombra é praticamente igual a do batom. Olha isso. Tô chocada. Já quero testar, né? Então, em breve, teremos muitos vídeos de Focalure aqui, tá? Pra vocês, porque... Gente, que paleta linda. A segunda que eu comprei, que era a paleta, na verdade, que eu mais queria comprar, né? Que era essa daqui, que é a Perth. Não sei se é assim que fala. Mas é uma coleção que eles lançaram de viagens. Então, são... Quatro cidades, eu acho. Tem a Paris, tem a Praga, tem a Turquia e tem essa daqui, que é a Perth. Se eu não me engano, ela fica na Austrália. Essa paleta, gente, é muito maravilhosa. Olha a capa dela. Parece uma foto, assim, de drone, né? Com um caminho aqui, assim, de terra. De um lado aqui parece que é tipo um deserto, não sei. Do outro lado aqui é um mar. Que coisa linda. Vem escrito aqui o Perth, assim, bem... Simples, né? A embalagem é bem simples, bem clássica. São 15 cores. E eu já quero todas as outras cores dessa coleção, gente. Porque, sério, essas paletas são lindas. É uma mais linda do que a outra. Mas eu acabei escolhendo essa daqui pra começar a comprar, né? E elas não são, assim, tão baratinhas. Mas... Quem é viciado em maquiagem quer tudo, né, gente? Então... Ó, a embalagem... A embalagem é ainda mais bonita que a caixa. Porque ela tem esse escrito aqui também com o nome da paleta. Mas ele é meio... Brilhoso, sabe? Que coisa mais linda. A coleção é a Go Travel. Tá escrito até aqui, ó. Go Travel. Não sei se aí vai dar pra ver. Mas que coisa linda, gente. Ela é meio holográfica. Não sei se aí tá dando pra ver conta da iluminação. Mas eu acho que tá dando sim, ó. Que coisa maravilhosa. Daí, a gente abre e tem... Espelho aqui também. Gente, que coisa linda. Deixa eu tirar aqui essa proteção. Porque vem, tipo, com adesivinho aqui. Pra segurar o plástico no lugar. Gente, olha essas cores. Que coisa mais maravilhosa é essa. Gente, olha essa cor aqui. Que é opal. Essa daqui. Que é tipo um glitter. Ela tem uns reflexos, assim, azulados. Meio arrocheados. Gente, que coisa mais maravilhosa. Essa daqui também, ó. É maravilhosa. A Pavilova. Que ela é meio... Com uma textura meio marmorizada, sabe? Tipo aquelas sombras da Ruda. Gente. Esse verde. As cores são maravilhosas. Sério. Eu vendo na foto parece uma coisa. Mas pessoalmente é ainda mais linda. Como é que ela consegue? Deixa eu pegar umas cores aqui também. Pra mostrar pra vocês. Nessa daqui eu vou fazer um suspense, tá? Não vou pegar as melhores cores também não. Porque senão depois vocês não assistem o vídeo. Que eu bem conheço vocês. Vocês são muito malandrinhas. Vou pegar essa daqui. Que é a Swan River. Vou pegar uma opaca aqui. Coral Reef. E vou pegar esta Passion Fruit. Gente... Bem que eu já tinha ouvido falar. Que pigmentação da Focalure. É maravilhosa. Agora deixa eu achar um lugar aqui na minha mão pra colocar, né? Estou chocada. Olha isso. É por conta da eliminação. Não vai dar pra vocês verem. Esse verde aqui, gente. Esse verde. Ele é um verde. Mas ele tem uns micro glitters assim. Meio azulados. Arrocheados. Meio prata. Meio pink. Gente. Que coisa mais linda. Com certeza aí não vai dar pra ver. Infelizmente. Mas eu espero que na maquiagem que eu vou fazer ele apareça. Porque... Que cor linda, gente. Olha. O dedo tá ficando... Sujo. Não tem mais mão aqui pra suar. E a última palheta é esta daqui. Que é a Sunrise. Gente, que coisa mais linda. Sunrise Impressionism. Acho que é isso, gente. Olha a embalagem. Que coisa mais maravilhosa. Ela é meio... Um pouquinho parecida. Não, não é parecida não. Mas... É tipo no mesmo estilo que essa daqui, né? Mas ela tem um negócio assim, tipo um mármore também. Meio rosa. Linda. Essa daqui tem 16 cores. E vamos abrir, né? Pra estourar um pouquinho juntas. As caixas das palhetas da Focolor são bem bonitas. Elas vêm assim com uma proteção preta dentro. Muito lindas. Não mais que as palhetas, né? Mas... Sai daí, minha filha. Bora. Se mostre para o mundo. Sai. Então ela por dentro aqui... É igual, né? A embalagem. Só que o escrito dela todo aqui é em dourado. Deve ficar dando uns reflexos assim, gente. Que coisa mais linda. Também tem espelho, né? Um espelhão aqui. Gente. Essa daqui parece muito com a New Nude da Huda. Olha isso. Olha essas cores, gente. Aqui embaixo tem um corretivo, né? Que é tipo aquele primer também da palheta da Huda. Gente, essa daqui tem muitas sombras marmorizadas. Tem esse glitter. Esse glitter aqui. Rose gold. Maravilhoso. Eu tô chocada com essas palhetas da Focolor, gente. Por que que eu demorei tanto tempo de comprar uma palheta da Focolor? Sério. Bom, vamos testar, né? Três cores daqui também. Então eu vou pegar essa Lavander Field aqui. Vou pegar uma dessas aqui marmorizadas. Que tá muito linda. Essa daqui é a Pinwheel Galaxy. E vou pegar essa Mari Gold. Gente. Sério. Olha isso. Não. Sério. Eu tô... Deixa eu colocar elas três. E tentar, né? Colocar elas três aqui na minha mão. Gente. Essa marmorizada. Pelo amor de Deus. Olha aqui as três. É porque aí vocês não vão conseguir ver, infelizmente, o brilho dela. Mas, gente. Que coisa mais maravilhosa. Sério. Olha o meu dedo como é que tá. Gente. Preciso testar essas palhetas pra ontem. Olha essa pigmentação, gente. Dessas palhetas. Olhando de longe assim. Fala a verdade. Não parece um swatch de batom? Eu tô chocada. Realmente estou chocada. Eu não sei. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra testar as palhetas da Focalure. Eu acho que é porque elas, assim, são um pouquinho mais caras. Mas dá pra ver por quê, né, gente? Olha essas pigmentações. Socorro. Bom. Então é isso, meus amores. Essas comprinhas. Com certeza vão aparecer logo por aqui no canal, tá? Em vídeos. Eu já quero testar tudo. Nem sei como é que eu vou fazer. Porque eu só tenho uma cara. Mas, em breve, vocês vão ver essas palhetas pintando por aqui, tá? Porque as palhetas é... Com certeza que eu tô mais curiosa. A base, como eu falei pra vocês, né? Tem a resenha aqui no canal. Então, é isso. Vou testar essas palhetas também. Vou testar, Nona. E vou fazer tutoriais com elas lá no Instagram, tá? Então, fiquem ligadinhas. Deixa aqui embaixo nos comentários qual palheta que vocês querem ver primeiro, tá? Porque aí eu já gravo. Porque eu tô muito na dúvida, sinceramente. Vocês querem que eu grave da Night Elf, da Sunrise ou da Pearl. Sério, gente. Eu tô impressionada com essas palhetas. Eu sabia que elas eram lindas porque eu tô sempre acompanhando o Instagram lá da Focaluni, né? Mas não sabia que elas eram tão lindas assim pessoalmente. Bom, então é isso. Eu vou indo embora agora porque eu preciso cuidar dessa garganta, que essa garganta está daquele jeito. E com certeza eu vou ficar mais sem voz aqui depois de falar tanto nesse vídeo. Mas é isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho